Você diz pra todo mundo que eu faço tudo pra ser seu grande amor Diz que eu não sou o seu tipo, que você é tão lindo e quer coisa melhor Eu não sei por que você insiste em ser esnobe assim Mas você ainda vai saber que a sua história vai ter fim Um dia vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um alguém que ponha você no chinelo Um dia vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um alguém que ponha você no chinelo Você vive até dizendo que o meu grande sonho é ser sua namorada Mas de que nada adianta você não me aceita nem de ouro pintada Eu não sei por que você insiste em ser esnobe assim Mas você ainda vai querer num belo dia cuidar de mim Um dia vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um alguém que ponha você no chinelo Um dia vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um alguém que ponha você no chinelo Você diz pra todo mundo que eu faço tudo pra ser seu grande amor Diz que eu não sou o seu tipo, que você é tão lindo e quer coisa melhor Eu não sei por que você insiste em ser esnobe assim Mas você ainda vai querer num belo dia cuidar de mim Um dia vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um alguém que ponha você no chinelo Um dia vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um alguém que ponha você no chinelo Um dia eu vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um alguém que ponha você no chinelo